Kennedy, já podemos vê-los. Estão com uma cara ótima. Eu nunca falei isso pra ninguém, mas eu odeio voar. Então seria uma pena morrer agora. Pra você é fácil falar. Eu tô devendo cem mil pra um agiota miserável que eu torrei com uma dança mina chamada Molly. Jura? Tá mal. Houston, estamos com cem por cento dos flaps. Controle de suspensão no máximo. Bem-vindos ao lar, astronauta. Não se esqueçam, nós somos heróis agora. Então aquele meu incidente com a arma no asteroide vai ficar só entre nós. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Coronel Willie Sharpe, Força Aérea dos Estados Unidos. Peço permissão para cumprimentar a filha do homem mais corajoso que eu já conheci. Oi, astronauta. Ah, meu Deus. Você é meu herói. Oh, querida. Bem-vindo ao lar, cowboy. É. O Harry pediu pra te entregar. Liberdade para toda a humanidade. Pediu? I could stay awake Just to hear you breathing Watch you smile while you are sleeping While you're far away and dreaming I just wanna stay with you In this moment forever Forever and never I don't wanna close my eyes I don't wanna close my eyes